Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como está fazendo para fixar conversas no topo na nova interface do WhatsApp de 2023. Então, como vocês sabem, o WhatsApp andou atualizando e implementou algumas pequenas mudanças, principalmente no status. Antes ele se chamava status, como vocês podem ver no menu ali embaixo, só que agora aquela opção mudou de nome para atualizações. E para você estar excluindo uma nova atualização, ficou também um pouco mais complicado. Mas no que diz respeito a fixar conversas aqui nesse chat principal do WhatsApp, não mudou muita coisa. Então, quando você escolhe fixar uma conversa para ficar sempre ali no topo, a vantagem é que ela vai permanecer sempre naquela mesma posição, independente se chegarem novas mensagens para você. Então, quando você não tem nenhuma mensagem fixada, a mensagem que está ali em cima, ela vai descendo conforme vão chegando novas mensagens para você. Então, você fixando uma conversa é uma forma de manter ela sempre visível ali em cima. Então, se você deslizar o dedo da direita para a esquerda em cima de uma conversa, você encontra algumas opções, como arquivar, aquela opção ali de mais. Se você apertar, você encontra opções para silenciar, para limpar a conversa, para bloquear e até apagar a conversa inteira. Só que você não encontra aqui uma opção para fixar. Então, o que você vai fazer é, na verdade, deslizar o dedo da esquerda para a direita em cima da conversa que você quer fixar. Então, eu vou deslizar aqui o dedo da esquerda para a direita e vocês podem ver que vão aparecer novas opções ali na esquerda. Então, basta apertar naquele ícone cinza que vai ter aquela tarraxa ali de fixar que você vai automaticamente mandar aquela conversa ali no topo e ela vai ficar sempre naquela mesma posição, mesmo se chegar em novas mensagens. Então, você consegue fixar até três mensagens. Eu vou colocar essa aqui também. Então, eu vou deslizar o dedo da esquerda para a direita. Eu vou fixar essa aqui também e eu vou fixar esse grupo aqui, Amigos do Blue Screen. Então, você não consegue fixar uma comunidade. Eu vou deslizar o dedo da esquerda para a direita em cima daquela comunidade ali que eu criei. Vocês podem ver que não acontece nada. Se você tentar fixar uma quarta conversa, o WhatsApp vai reclamar que você só pode fixar até três conversas simultaneamente. Então, para você estar tirando alguma conversa do topo, basta você repetir o procedimento. Você vai deslizar o dedo da esquerda para a direita e vai apertar agora naquele ícone que mudou para desafixar. Você vai, dessa forma, tirar aquela conversa em particular ali do topo. Beleza? Então é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês aí e um abraço.